Quem já parou para pensar sobre de que formas diferentes etnias, raças, gêneros, corpos e de narrativas têm sido apresentadas nos veículos de comunicações? A pesquisa TODES, T-O-D-X-S, realizada pela Aliança Sem Estereótipos, em parceria com a Redes, desde 2015, faz esse mapeamento e analisou mais de 5 mil comerciais nos principais canais de TV do Brasil em 2021 e dá algumas dicas sobre isso. Vamos aos números. De 4 comerciais onde homens são protagonistas, 3 deles são brancos. Mulheres brancas aparecem em mais que o dobro das inserções em comparação com as mulheres negras. Homens musculosos e mulheres magras e com curvas também são a maioria. Mas na vida real, quantas pessoas que você conhece que têm esse tipo físico? Elas representam as pessoas da sua convivência? E você? Você quando pensa numa pessoa refugiada ou imigrante, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? São perguntas difíceis de responder sem que a gente mesmo, assim, caia em estereótipos. O Brasil hoje está entre os 5 países que mais recebem pessoas refugiadas e imigrantes vindas da Venezuela. Quantas vezes você já ouviu histórias de mulheres venezuelanas bem-sucedidas? É essa imagem que você constrói mentalmente quando pensa nelas? Convidamos todos e todas e todos a começar a pensar um pouco sobre isso. E também analisarmos nossos papéis na comunicação como agentes da mudança. A forma com que a gente escreve uma reportagem ou um roteiro para uma peça publicitária tem grande papel na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Quem a gente convida para compor o casting, por exemplo, quem está em posições de direção, criação, sem pessoas diversas atrás das câmeras, nós não vamos mudar essas indústrias que mobilizam tantos recursos e alcançam tantos brasileiros e brasileiras. Então, esse é o convite para hoje. Que as discussões desse Dia Mundial das Mulheres sejam apenas o princípio da mudança que queremos ver na nossa sociedade. Que as discussões desse Dia Mundial das Mulheres não sejam apenas o transporte de pessoas queiam ter que a limitação.